Coloque a farinha, a água, o fermento de padeiro diluído em água morna, o sal, no processador e misture. Deixe-o levedar durante uma hora ou até dobrar de tamanho. Tire a pele do chouriço e corte-o em finas fatias. Distribua pela massa. Corte a massa de forma a obter pequenos pães e em farinhos. Leve ao forno de lenha durante mais ou menos 20 minutos.